Olá e muito boa tarde, sejam então muito bem-vindos ao nosso Mais Mulheres. Estamos de regresso para mais uma semana fabulosa. Com o Clube L e a rubrica que pretende mudar a sua forma física, teremos também as melhores dicas para que encara o verão com o melhor estilo e em plena boa forma. Mas essas dicas preciosas ficam para daqui a pouco e se quiser também conhecer uma ideia inovadora, o momento é agora. Esta é uma ideia inovadora, vencedora aliás, de um prémio muito especial, não se saia do seu lugar. É tempo agora de conhecermos o conceito inovador da Recibos Online. Uma startup única com os nossos convidados, Rui Santos e Diogo Cordeiro. Olá, bem-vindos. É caso para dizer, começamos por parabéns. Obrigado. Uma ideia inovadora e vencedora. Ainda é possível sonharmos muito e concretizarmos os nossos sonhos, não é? Sim, é verdade. É uma altura difícil, mas há que tentar puxar por este país e fazer coisas diferentes. Obviamente, e puxar também pelas vossas próprias vidas, porque vocês também são rapazes, homens motivados e querem também fazer a diferença. Este Recibos Online foi, então, a grande vencedora dos dois prémios, deste prémio que é da Associação Acredita, portanto, realiza o teu sonho. Contem-me tudo. Temos esta startup que ainda está em testes, como falávamos antes de começarmos o programa. Mas contem-me tudo. O que é que consiste? Sim. Para mim, também, então, que ele traga comigo aquilo que consiste a nossa plataforma. Basicamente, é acabar com estes papelinhos que nós temos. Com as papeladas todas que nós temos na carteira. Vocês vêm-nos facilitar a vida, não é? Eu espero que sim. É essa a ideia, não é? É. É digitalizar estes papéis, torná-los num formato de PDF, por exemplo, e arquiva-los num único portal, que é o portal RecibosOnline.pt. E o que é que encontramos lá mais? Diogo, vamos conhecer também como é que podemos, de facto, mudar a vida dos portugueses, simplificar estas tarefas de uma forma também simples, para quem passa muitos recibos ou para quem tem estas faturas todas. Sim. O processo é muito à base de reduzir o input manual das pessoas. Ou seja, a pessoa vai à loja e, no momento da loja, o operador da caixa pergunta se quer um recibo em papel ou online. E a pessoa diz que quer online e, automaticamente, o recibo será enviado para o RecibosOnline.pt. Mas isso já acontece, se você tiver um recibo online? Vai acontecer. Ah, quando vocês estiverem no mercado, que é isso que nós queremos. Porque, na atualidade, de facto, é tudo em papel. Portanto, vocês vêm mudar também completamente o mercado. Portugal sempre à frente. Nas inovações e na tecnologia mais avançada. Portanto, como estavas a explicar, chegamos à parte mais chata de pagar as coisas, não é? Pagamos as coisas de recibo em papel ou online. E depois, então, este registro vai diretamente para o RecibosOnline. Temos que nos inscrever. Como é que participamos? Sim. O método de identificação na loja há de ser o número de contribuinte ou o cartão de fidelização, se for uma loja com cartão de fidelização. E depois, sim, a pessoa terá que ir posteriormente ao portal, registar-se e associar o seu número de contribuinte, que é a chave de identificação. Daí em diante, poderá levar sempre online, sem mais registro, sem mais complicações. Vocês começaram a pensar nesta ideia. Porquê? Porque também já estavam fardos de ter a carteirinha cheia de papéis. Diogo? Isto, na realidade, foi quando o Rui estava em Londres, estava a reunir os seus recibos para apresentar à empresa. E vai daí? E vai daí? Que simplificássemos isto? Exatamente. Foi assim que aconteceu? Ou foram as vossas namoradas, ou mulheres, ou homens, sempre com as carteiras e cheias de coisas, sempre atolhadas de recibos? Não, foi mesmo o facto de estar lá a trabalhar e ter de reportar as despesas a Portugal. E então tinha uma carteira gigante, cheia de papelada, que precisava de aguardar, se queria reaver depois estas despesas. Portanto, comecei a investigar o que é que seriam soluções para um problema deste ano. Descobri nos Estados Unidos que isto começou, por exemplo, com a Apple, já em enviar as faturas para o e-mail. E começámos a estudar, eu e o Diogo, começámos a estudar soluções para este problema. Claro, para poderem também criar esta plataforma, mas para todos os portugueses. De facto, o termo de faturas online, ou recibos online, já existiria em algumas situações, mas não de uma forma massificada, que é isso que vocês pretendem. Não existia no retalho de rua, digamos assim. Já existia, nós já recebemos as faturas da Vodafone, ou da Portugal Telecom, do Via Verde, já recebemos no nosso e-mail em formato eletrónico. Mas não havia este conceito de fatura eletrónica no Balcão, pelo menos em Portugal ainda não havia. Existem muitas outras perspetivas. Diogo, a questão ambiental, não temos depois também a parte das impressoras estarmos a imprimir e tanto a papelada, para onde é que ela vai, a questão também de melhoria de gestão de finanças. Enfim, há todas as outras perspetivas que vocês também apresentam, não é? Sim, a ideia é potenciar às pessoas não só um arquivo online de recibos, mas também uma ferramenta de gestão de finanças pessoais. E isto é, o que nós queremos fazer, de certa forma, também é dar alguma educação financeira às pessoas. Nós fizemos algumas perguntas a algumas pessoas conhecidas e o que as pessoas fazem normalmente para controlar o seu saldo é simplesmente olhar para o hotelão do multibanco, ou para o extrato, e às vezes, se for um bocadinho mais além, já consegue planear as suas férias e consegue poupar algum dinheiro para conseguir ter as férias que quer. Claro, uma reeducação financeira também é o vosso objetivo. Foi isso também que convenceu, obviamente, este concurso da Associação Acredita. Vocês consideram também, daquilo que vêem que está a acontecer em Portugal, nosso país, o facto de, enfim, estarmos a viver tempos um bocadinho mais difíceis, o lugar deste concurso? É que foram 6.500 inscrições. Vocês devem estar também muito orgulhados, não é? De facto, foi a resposta, segundo a organização, diz que é o maior concurso em Portugal e um dos maiores do mundo, e de facto foi um orgulho destas 6.500 chegarmos a finalistas e depois de finalistas chegarmos a vencedores. Foi um prazer. E o próprio prémio também é bastante importante para esta nossa fase de arranque, onde os recursos são sempre escassos e todas estas vantagens extras dão um impulso muito grande ao que nós estamos a fazer. É um valor muito redondo, que vocês utilizam também com ligação a serviços. É a parte também mais vantajosa, Diogo, depois também a parte do networking de ligação depois para o futuro, não é? Porque a recibisonline.pt, quando estiver, enfim, a plataforma criada pós-testes para o seu lançamento, terá depois todas estas ligações, não é? Não é só gostarmos aqui a conversar, é mesmo depois de tudo o que envolve título nacional. Sim, há todo um... Nós, no fundo, estamos a trabalhar não só com os retalhistas, com os donos das lojas, mas estamos também a desenvolver parcerias com os fabricantes de software. Nós não queremos entrar no mercado para competir com aquilo que já existe, não queremos ser mais um, queremos sim completar e oferecer valor àqueles que já existem. Portanto, estamos a falar dos vários softwares de faturação que já têm o mercado estabelecido e queremos trabalhar em conjunto com eles para rapidamente estarmos em todos os pontos de venda e conseguirmos dar mais valor ao consumidor final. Claro, claro, e para o consumidor final acaba por também ter ali tudo explícito, de uma forma muito mais organizada. As próprias carteiras, como vocês apresentam, ficam mais elegantes também, que também é importante, e acaba por ser uma ideia realmente transformadora até do dia a dia das pessoas. Para quando? Falamos de testes, 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 nós queremos agora é ver isso. Nós estamos a trabalhar com um retalhista em concreto, estamos com a Ritual, que é uma empresa de cosmética, e tem tentado a correr bem os testes com ele, portanto já estamos a trabalhar há algum tempo, mas é preciso garantir que vai correr mesmo tudo bem, portanto é preciso ter aqui um espaço de tempo mais prolongado. Mas durante este verão estará certamente disponível. Pois, para depois colocarem os recibos de outras despesas que tiveram nas suas férias. Bem, foi um prazer receber-vos, começamos da melhor maneira, assim com um pontapé bom no empreendedorismo que existe e que nós tanto precisamos do nosso país. Muito obrigada, muito sucesso, fica aqui www.recibosonline.pc, naturalmente. Muito obrigada. Muito sucesso.